Essa semana foi maravilhosa. Nós tivemos lives, nós tivemos aulas gratuitas, tudo voltado para o universo da mulher madura. Como você sabe, eu criei esse curso para que nós pudéssemos aprender um pouco mais e interagir também. Sabe aquela vontade que você às vezes tem de ser uma digital influência, mas tem vergonha, não sabe por onde começar? Quais as dicas importantes para que você se sobressaia aqui na internet? Tem no meu curso. Ai, Simone, eu quero aprender a me maquiar para que eu seja independente, não dependa de alguém para ficar me maquiando. Tem também no curso. Simone, eu tenho tanta dúvida sobre menopausa, hormônios, alimentação. Tem também. Ah, massagem facial. Aquela massagem para que você fique com a pele linda. Caso você não queira ou não possa fazer um botox, tem também. E moda? Quer aprender a se vestir melhor com algumas dicas simples que vão fazer a diferença no seu dia a dia? Também tem. Então, gente, o curso Universo da Mulher Madura é recheado de informações. Vamos falar de tudo um pouquinho. Sempre preocupados com nós, mulheres maduras, que queremos ter um diferencial, queremos envelhecer com saúde lindas, plenas, entendendo que a vida só está começando depois dos 40. Essa jornada ainda vai ser muito longa e eu quero que vocês aprendam a se amar e a se dedicar um pouco mais a vocês. E para aquelas pessoas que são minhas seguidoras, eu criei um desconto especial, tá? A gente vai fazer um grupo VIP para que vocês tenham preços especiais, parcelamento, para que todos vocês possam participar do curso. Vão ser muito bem-vindas. Eu vou deixar o link aqui para que você possa clicar, entrar nesse grupo e se beneficiar do grupo VIP. Eu estou esperando você. Vem fazer parte desse Universo da Mulher Madura. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho